Show de Talentos E aí, turma, vocês estão preparados para o Show de Talentos? Chegue! A primeira apresentação vai ser na Lodge mesmo Cheguei, cheguei chegando bagunçando as lojas E o que você vai apresentar? E o que você respondeu? Olha, então eu quero ver Se não gosta, senta e chora Eu vou ficar aqui pra trabalhar na Lodge mesmo Quero ver quando chega a sua vez A minha guarda já tô chegando Pode falar balada, Jojo, que eu tô sempre preparado Jojo, fica quieta Pode começar, Lodge mesmo Cheguei, Lodge, esquece Pra porque eu lembro de eu invocar Cheguei, cheguei E chora Chora Admila, nem nega pra essas brincadeiras bobas Se conforma eu não vou voltar Gente, vamos a respeito aos colegas Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro Olha o Gustavo Sei que legal com o Samu Exploda quem não tá gostando Para, Jojo, não comece É Miss Máscara, agora sou o quê? Vai começar, vai começar 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 Vai começar logo Ela, ela vai chegar Tem todo o meu respeito É a Jojo Tadinha Ei, que brincadeira A apresentação é sua, não da Jojo Mas fora da apresentação Então vai, Jojo Faz essa apresentação Menina, vamos parar com isso Vai, Jojo Vou até o Tadinha Eu sou a Jojo Tadinha E com muito respeito Grandes coisas Vou te ensinar agora A sequência do peito É hoje, hein? É hoje, hein? Que coisa tem, Jojo Voltando o peito na nossa casa Quer falar de mim? Tu fala Tu inveja, não me abala Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Tá fora da apresentação Ou estava a sua vez Alto organizado Tenho certeza que vai ser linda Montagem regressiva Um, dois, três, lá Já tá tudo preparado Vem que o Greg é bom Eu já vou lá Até eu sou raiado Parabéns, Gustavo, você e o Rafael Gustavo Lima em você Sabe o que você merece? Meus parabéns, felicidades Gustavo Lima? Mas é o que eu falei a mais linda Depois do que eu falei a gente continua Durante a gravação Já tá tudo preparado Já tá tudo preparado Vem que o Greg é bom Vai Não consegue, né? Se inscreva